A caríssima dela é ímpar, todos amam a japa mais querida do Brasil e ela ganhou mais espaço na Globo e estará, ó, não é pra qualquer um não, em cinco produções da casa ao mesmo tempo. Ah, já foi, alegonha, Sabrina, parabéns! Sabrina Sato vira queridinha da emissora e estará em cinco programas ao mesmo tempo. Desde que foi contratada pela Globo, em 2022, a apresentadora tem brilhado em algumas produções, mas uma pesquisa fará sua vida mudar ainda mais. De acordo com informações de Carla Bittencourt, estudos feitos pela empresa Global apontaram que 99% dos brasileiros conhecem Sabrina Sato. Dona de uma simpatia e carisma ímpares, a japonesa de sorriso largo ganhou o coração do país inteiro e a Vênus patinada quer investir ainda mais em sua grande estrela. Atualmente, Sato está fazendo sucesso com um quadro exibido no Fantástico, mas ano que vem a história profissional da diva vai aumentar. Em 2024, Sabrina estará ao mesmo tempo em cinco produções da casa, três no canal fechado, um na web e outro na TV aberta. A apresentadora continua com Desapegue Se For Capaz, Sobre Nós Dois e Carnaval da Sabrina. Aliás, o início do ano já será marcado por conteúdos produzidos na Folia, desde os ensaios até os desfiles da Rainha, que brilha em São Paulo e no Rio de Janeiro. A pesquisa encomendada pela Globo aponta que Sabrina fala com todos os públicos e a temporada de Carnaval da apresentadora tem alto custo comercial. Para vocês terem uma ideia, é preciso desembolsar cerca de dois milhões e meio de reais para anunciar no Carnaval da Sabrina. O sucesso do segmento é tanto que ela estará também em outro reality, Rainhas do Carnaval, exibido no site da casa, onde visitará barracões para entrevistar mulheres ligadas à festa popular. Além disso tudo, a apresentadora também garante sua cadeirinha de jurada na nova temporada do The Mask Singer na TV aberta.